Aí eu quero lhe dizer Que eu liguei pro meu marido e disse Vem, vem me buscar mais cedo Eu tô angustiada, não tô conseguindo nem trabalhar Ele disse, tá certo Eu arrumei um bico pra fazer Tinha abandonado o tráfico, tinha abandonado o crime Tava morando com ele Tinha pegado meus filhos de volta E era uma angústia no peito Que eu não sabia explicar o que era Já era o senhor trabalhando na minha vida E quando eu liguei pra ele Ele disse, eu já não vou não Você vai ter que vir de ônibus Rapaz, tu sabe que eu sou cheio de inimigos Tu vai mandar o idioma pra casa Venha minha filha, só hoje quando você chegar eu lhe explico Aí eu pensei comigo, se morrer em terra Subi dentro do 08 lá na zona norte de Natal Sentei no último banco angustiada Fiquei batendo o pé no chão do ônibus E olhando pro chão De repente o ônibus parou E subiu uma crente Ela não se identificou Mas quando ela subiu eu disse, pronto Lá vem uma crente E pensa, não é esse crente que tinha raiva de crente Era eu Quando aquela mulher subiu Começou a me encarar Aí eu pensei comigo Ô crente corajosa Ela tá me encarando porque não sabe que eu sou Priscila Pancadão Aí eu imagino a crente pensando Dizendo, coitada O Pancadão tá me encarando porque não sabe que quem é crente Lavado e remido Os anjos estão acampados Para o guardar em todos os seus caminhos Quando aquela mulher foi descendo o ônibus Puxou a gordinha E com toda a ousadia e autoridade do Espírito Santo Ela apontou o dedo na minha cara e disse Moça Procure uma igreja hoje O meu Deus quer falar com você Eu confesso para as irmãs Para os obreiros na minha retaguarda Que eu quis empurrar a crente de escada abaixo Eu pensei comigo Vou dar mais duas mãos nas cochas dela Ela vai cair de quatro pés Toda arranhada lá embaixo Para deixar de ser besta Mas deixa eu dizer uma coisa Eu descobri na prática Não foi na teoria Que quem mexe com o povo de Deus Mexe com o Deus do povo primeiro Eu fiquei toda dormente Toda dura nas pernas Não consegui sair do lugar Enquanto a irmãzinha não desceu E quando chegou na minha parada Eu desci atribulada pensando comigo Ô crente encapetada Jogou uma mandinga em cima de mim Eu cheia de capeta no couro E pensava que era coitada da irmã Quando eu estou saindo agora Lá pra minha casa Cheguei Estufei o peito Olhei pro meu marido E disse Me leve numa igreja de crente Deus quer falar comigo Tu acha? Ele olhou pra mim E disse Minha filha Eu estou com os olhos trocados Estou vendo duas de você Você esqueceu que eu estou de folga Eu tomei nove latas de cachaça Mas os meus amigos Antes de você chegar Eu não consigo nem ficar em pé Como é que eu vou dirigir? Ainda por cima Pra igreja dos crentes Aí eu pensei comigo Como desviada Disse Epa Eu conheço a Bíblia Eu fui nascida E criada no Evangelho A Bíblia diz que Deus ordenou Uma jumenta A falar com o profeta Pois se Deus quiser falar comigo Ele vai mandar esse passarinho falar Ou um gato em cima da casa Mas pra igreja Eu não vou Por quê? Porque eu sou Priscila Pancadão Aí Jesus se levantou lá do trono E disse Ei Você pode ser pancadão Mas eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou o princípio Eu sou o fim Eis que estive morto Mas hoje está ao vivo E desci em maçará Escute uma coisa Eu disse Não vou pra nenhum canto Ele disse Me dê uma carteira de cigarro aí Eu não cheguei nem acender o cigarro O tio dele chegou na minha casa Católico do pé roxo Viúva Aposentado Tinha acabado de perder a esposa Com um tercinho enrolado na mão Ele chegou lá e disse Ei Tô tão angustiado Desde que minha véia morreu É uma dor no meu peito Não passa Já venho da novena Eu digo Não sei nem o que é isso Nunca fui numa igreja católica Na minha vida E sonhei muitas vezes Ir lá em Roma Só pra roubar as paredes Que era tudo de ouro Aqueles cális Que era tudo de ouro Os irmãos perdoem Era no tempo da ignorância Aí eu disse Nunca fui numa igreja católica Não Tô encerrando Aí disse assim pra mim Ei Deixa eu dizer um negócio Eu queria tanto ir numa igreja de crente Ô povo sem futuro Quanto mais eles gritam Berra, zoa Mais a gente senta uma par No coração É porque quando a igreja Glorifica e exalta O glória sobe E o sobrenatural desce E até quem é carnal É impactado pela presença Aí eu disse Tá aí Vou na igreja de crente Mas o senhor Deus quer falar comigo Meu Ele disse Tu vai mesmo Eu digo vou Meu marido Eu ia pra mim Com os olhos trocados Tenho certeza Eu digo tenho Deus não disse Que queria falar comigo Pô eu vou lá Saber o que ele quer Entrei dentro do carro Numa noite de sábado As igrejas estavam todas fechadas Só tinha ensaio de mocidade Aí ele disse Não falta uma igreja Só um mestre daí Eu não vou não Por quê? Porque era perto de uma boca Que eu tinha Eu quebrei as cadeiras Escolhambi os obreiros Bati em amulai do pastor de lá Tanta igreja em Natal Só congregação São 238 Fora sub Fora ponto de pregação Foram os outros ministérios E deixa eu dizer uma coisa pra você Foi exatamente lá Que estava aberto Sabe por quê? Porque com o povo de Deus Não se mexe Ninguém toca na igreja do Senhor E eu quero dizer uma coisa pra você Era um trabalho de congresso Antigamente se podia fazer Sexta, sábado e domingo E eu quero dizer pra você Que quando eu entrei Naquela noite de sábado Sentei lá no último banco Os irmãos estavam marchando Poder glorificando Exaltando Mas quando eles me viram Coitado Foi todo mundo arrebatado O silêncio tomou conta da igreja Eu imagino que eles pensaram Não glorifica Senão ela vai se demoniar Vai acabar com o congresso das irmãs E eu sentei com as mãos De baixo do sovaco Encarando as irmãs De cima pra baixo E de repente A esposa do pastor Quando me viu Disse o grande conjunto Está com a oportunidade Quando aquelas mulheres Ficaram de pé O Espírito Santo Começou a quebrantar O meu coração Porque a Bíblia Diz que Deus habita Em meio aos louvores E eu quero dizer pra você Quando deu oito e vinte Chegou uma mulher Toda arrumada Era uma missionária Do Rio de Janeiro Convidada pra pregar Naquele congresso Ela orou trinta segundos Porque se perdeu No caminho do hotel Pra igreja Hoje eu entendo Que foi providência Pra eu ver Que ela não falou Com ninguém sobre mim Quando aquela mulher Orou trinta segundos Recebeu o microfone Começou a ministrar Eu quero lhe dizer uma coisa Aleluia Ela disse assim Ei Eu fui convidada Pra pregar sexta Sábado E domingo Preguei ontem Vou pregar amanhã Mas hoje O Espírito Santo de Deus Está dizendo ao meu coração Que me trouxe lá Do Rio de Janeiro Pra pregar pra uma pessoa só Ela baixou a cabeça Olhou pra mim No outro banco E disse Cheia de razão Venha cá Que Deus vai falar com você Eu levantei E disse eu Ela disse É você mesma Eu fui lá pra frente Abandando os braços E pensando comigo Se essa pregadora Vinha me envergonhar Vou dar uns cartelipapos Nela em cima do público De tudo Mas deixa eu lhe contar Um segredo Aquela mulher Reha Soteremanai Ao contrário de mim Quem reinava na minha vida Era Thalia Quem reinava na vida dela Era o Espírito Santo de Deus E quem é templo E morada do Espírito Ele tem um sal Ele tem fogo Ele é cheio da presença Quando eu cheguei Bem pertinho Daquela missionária Ela nem abriu a boca Levantou a mão E eu caí prostrada Chorando Na presença do Senhor E aí Deus tomou aquela mulher Em revelação De uma maneira extraordinária E sabe o que foi Que aconteceu querido Aleluia Ela concluiu a mensagem Dizendo Renova hoje A tua aliança Deus tem pressa Contigo na terra Aí eu comecei a chorar E disse não posso Por quê? Porque eu me lembrei De meu marido Acredite se quiser Eu já vesti 38 É porque eu vivo Que eu prego A Bíblia diz Os que confiam no Senhor Engordarão por isso Hoje é 46 Glória a Deus Mas escute uma coisa Eu gostava Do shortinho de um palmo E eu me lembrei De meu marido E disse Jesus Eu estou gostando De ser casada Essa aí é diferente Deixa eu dizer um negócio Aleluia Eu não posso te aceitar não E quando aquela missionária Insistiu Disse renova Hoje a tua aliança Deus tem pressa Contigo na terra Eu lembrando do marido Fechei os olhos Olhei pra ela Aleluia Abri os olhos Olhei pra ela E disse assim Eu não posso Eu vou lhe contar um segredo Não espalhe pra ninguém não Em nome de Jesus Pense Pra mim Tanto fazia ser homem Como mulher Ia tudo pra bala Mas pense num povo Que eu tinha medo É com todo respeito É aquelas veinhas Da assembleia Que usa um coque Aqui atrás Misericórdia Quando eu passava Pela comissão de visita De Nazaré 2 Que hoje é polo Do 31 Lá em Natal Os irmãos diziam Passa por ali Que lá vem a neta Da irmã Joninha O diabo Mas quando a veinha Me via Ei Se converta Vai pro quinto Dos infernos Pense como eu tinha medo Quando aquela missionária Disse renova A tua aliança Eu olhei pra ela Chorando Disse não quero Eu não posso Aí você imagina Quem levantou A veinha A bichinha Vem marchando Com os olhos fechados Sem bater em ninguém Chegou bem pertinho De mim Eu estava chorando De joelho Dizendo que não queria Aceitar Jesus Ela me estendeu a mão E disse assim Minha filha Tenho pressa Contigo na terra Não se preocupe Com o homem Porque você não sabe Mas ele também é meu E dentro de 15 dias Escute isso Dentro de 15 dias Vou trazer ele de volta A minha casa Ele vai fazer a obra Contigo E o meu nome Vai ser Glorificado Eu não aguentei A pressão santa Estou encerrando meu pastor Não aguentei Aquela pressão E deixou dizer pra você Aleluia Pense num mistério Eu comecei a chorar E levantei E disse Olhe por mim Porque eu quero aceitar Jesus como salvador Eu quero me reconciliar Hoje E firmar a minha aliança A partir de hoje O reinado de Atalia Na minha vida sai E não mais vivo eu Mas é Cristo Que vive em mim E eu quero dizer pra você Que Jesus Me batizou Com o Espírito Santo E com fogo Na mesma hora Já saí de lá Toda me tremendo Selada pelo Espírito Santo O tio dele Deixou de ser católico Aceitou Jesus E virou meu motorista Porque eu não podia Andar de ônibus Naquela época E deixou dizer Uma coisa pra você Diante daquela situação Louvado seja O nome de Jesus Oito dias depois Eu fui pra igreja Mais o tio dele E ele foi trabalhar Porque a escala Era 12 por 36 Quinze dias depois Eu descobri Que Jesus arrancou Minha brabeza Por quê? Porque eu troquei O short de um palmo Pela saia de um palmo e meio Pra poder cantar no Betel Conjunto de nós Convertido lá em Natal Quando eu vou saindo O tio dele Com o carro ligado Do lado de fora Aí quando eu tô chegando Na porta Eu escutei aquela voz Pra dar na cozinha Ei Não vai não Eu comecei logo a chorar Porque era o meu marido Querendo me proibir De ir pra igreja Aí eu comecei Meu filho não empata De ir pra igreja Jesus me transformou Me libertou Tô bebendo Tô fumando Tô fazendo mais nada Fui batizada com o Espírito Santo Ele disse Homem Se acalme Eu vou tomar banho Vou pra igreja Junto com você Quinze dias depois O meu esposo Aceitou Jesus Hoje eu obreiro Na Assembleia de Deus Setor 33 E eu bato no peito e digo Eu e minha casa Servimos ao Senhor Escute uma coisa A Bíblia diz Pra gente finalizar Tem muita coisa Não vai dar pra contar A Bíblia diz Que Atalia Quando viu o povo se alegrando Conforme os costumes Judaicos daquela época Batiam palmas Tocavam as buzinas E se alegravam Porque descobriram Que iam sair Do jugo de Atalia A Bíblia diz Que quando ela contemplou Ela não entendeu nada A Bíblia diz Que ela rasgou As suas vestes E começou a gritar Traição, traição Ora Ela mandou matar Toda a própria família Pra assumir o trono E depois se sentiu traída E depois ficou sem entender Irmão O que é que você está querendo dizer? Não é ou não É o Espírito Santo Escute uma coisa Aquilo que Deus vai fazer Na tua casa Por estes dias O negócio vai ser tão tremendo Que Satanás vai dizer assim Mas como é que pode? Estava na lona Ei Você vai ter somente O trabalho de dizer Coitado de você Só o Senhor É Deus O povo não entendia O que Deus estava fazendo Na minha vida E deixou dizer uma coisa Pra você Disseram Não vai passar no carnaval Porque no carnaval Ela desce pra Macau Com um carro cheio de fraganto Vai curtir grafite Ganhar dinheiro com a cara E se prostituir Aí deixou dizer uma coisa O primeiro carnaval passou E eu permaneci na igreja Aí disseram assim A bichinha está no primeiro amor Do segundo ela não passa Mas os coitados diziam isso Porque nunca leram O que Paulo escreveu Aos corintios Na sua segunda carta No capítulo 5 No versículo 18 Quando ele disse assim Ei Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E esse que tudo se fez novo E eu quero dizer uma coisa Pra você Diante do novo de Deus Na minha vida Para confundir a opinião Da sociedade E daqueles que não criam Verdadeiramente Que ele tinha me transformado Eu quero lhe dizer uma coisa O segundo carnaval passou O terceiro carnaval passou O quarto carnaval passou O quinto carnaval passou O sexto carnaval passou O sétimo carnaval passou O oitavo passou O nono acabou de passar Dia 24 de outubro Eu vou estar pregando No culto da restauração E natal Porque eu faço 10 anos De conversão E eu deito Dorme e acordo Porque ele me sustenta Ele me sustenta E eu quero encerrar Tem umas coisas Que Deus fez Como limpar o meu nome Não devo mais à justiça Outro dia Eu conto Mas escute uma coisa Aleluia O reinado De Atalia Nos dias de hoje Que eu posso dizer O diabo Tem entrado E cirandado Na casa Na família E nos casamentos E não é para você Ficar escandalizado Estou falando O que Jesus está mandando Por intermédio Do Espírito Santo Tem cirandado Na casa Na família No casamento Na criação dos filhos E nas finanças Não é dos ímpios É dos crentes Mas Jesus me trouxe aqui Para dizer Se você crer Recebe esta palavra profética O reinado Do diabo Cai hoje Por terra Quem vai governar A tua casa É Jesus De Nazaré Se você crer Nessa palavra Deu glória Mais alto Que você puder Jesus está colocando Por terra O reinado De Atalia Quem vai governar A tua casa É Ele Ei Súdere Manahai Guarda esta palavra No teu coração Porque aquilo Que você não pode fazer O Senhor me trouxe Lá de Natal Para dizer Adora o que Ele faz E o nome dEle Vai ser exaltado Na tua casa E também na tua vida Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Canal Semeando Vida Deus dá o crescimento A semente Que é plantada Em terra boa Deixe aqui o seu comentário Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber mais conteúdos Que irão abençoar A sua vida Até a próxima E fiquem com Deus